Música Vítimas de acidentes de trânsito, pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos, pessoas que sofrem com leucemia, anemia aguda ou outras doenças, bem como aquelas que passam por cirurgias de emergência, estão entre as que necessitam da doação. E para salvar suas vidas, elas contam com os gestos solidários de outros cidadãos, doar sangue, salva vidas! Música Quem precisa de sangue são pessoas que sofrem algum tipo de acidente, que perdem sangue, as pessoas que fazem cirurgias e também existem muitas pessoas doentes que precisam também de transfusão. Quais são os tipos de doação de sangue? Os tipos de doação, nós temos a voluntária, que a pessoa se sensibiliza de alguma forma, por uma campanha ou por algum tipo de divulgação, é motivado por familiares, amigos, essa é uma doação voluntária. Existe a vinculada, que a pessoa traz o nome de um paciente e vem doar para aquele paciente. E também a doação autóloga, que a pessoa faz uma doação para ela mesma. E o que é necessário para fazer a doação? É necessário a pessoa estar em idade entre 16 e 69 anos, lembrando que os menores devem vir acompanhados de um responsável legal, e estar se sentindo bem de saúde. Uma pessoa adulta possui, em média, 5 litros de sangue, e em uma doação são coletados no máximo 450 ml, ou seja, é menos de 10% de todo o seu sangue. O doador chega aqui no Hemocentro, ele deve vir com documento oficial, com foto, tá? A gente gosta de explicar isso porque muitas pessoas, às vezes, vêm com crachá de empresa, carteirinha de estudante, e não pode. Tem que ser documento emitido por órgão oficial. Ela vai passar por um cadastro, com os dados pessoais, a gente precisa ter desse doador. A primeira triagem é a pré-triagem, na verdade, que a gente chama, que são os sinais vitais. Peso, altura, temperatura, pressão, exame de hematópolis. Saiu dali, já vai para a entrevista com a enfermeira. O doador responde um questionário e ele vai ser avaliado por esse questionário sobre a sua saúde, porque a gente precisa proteger o doador e o receptor do sangue. Então, através dessa entrevista, a enfermeira vai saber se ele está apto ou não a doar. E, após essa entrevista, se ele estiver apto, ele vai para a coleta de sangue. Lembrando, então, se você for fazer a doação de sangue, quais são os documentos que ele precisa trazer? Isso, identidade ou carteira de habilitação, carteira de trabalho, emitido por órgão oficial. A previsão do Ministério da Saúde é que aproximadamente 14 milhões de brasileiros sejam incentivados a serem doadores em potencial. E para onde o sangue doado vai? Então, o Hemocentro de Joinville, ele atende 27 municípios aqui da região do Planalto Norte. Desses municípios, nós temos em torno de 20 hospitais e clínicas que são conveniadas, que precisam de sangue. Então, o nosso sangue vai para esses 20 hospitais e clínicas conveniadas. Esse sangue, ele pode ficar até quanto tempo guardado, digamos assim, né? Isso, então, fica armazenado. Nós temos, quando a pessoa doa sangue, aquela bolsa de sangue que ela doa, ali nós temos os hemocomponentes dentro dessa bolsa, que são as plaquetas, o plasma e as hemácias. Então, as hemácias podem ficar armazenadas até 42 dias em geladeira, o plasma pode ser congelado até um ano e as plaquetas duram apenas cinco dias, por isso que nós precisamos de tantos doadores. E se sobra, o que é feito? Daí é descartado, né? Passou da validade, ele é descartado. Aí tem uma empresa, que é Joinville, que vem buscar para o descarte. Após fazer a doação de sangue, fique atento a estes detalhes. O que não pode fazer após a doação? Nós recomendamos que a pessoa que tenha um trabalho que seja um trabalho de risco, por exemplo, vai dirigir moto, caminhão, máquina pesada, fazer exercícios físicos, deve evitar. Por isso que é abonado o dia de trabalho, principalmente para essas pessoas que têm esse tipo de trabalho. E tem alguma exceção para alguma pessoa que não pode fazer a doação de sangue? Existem algumas exceções. Na verdade, isso tudo é relatado na hora da entrevista. Na hora da entrevista, que a pessoa vai saber realmente se ela pode doar ou não. Tem alguns medicamentos que impedem a doação, outros não impedem. E também aquelas pessoas que já sabem que tem algum vírus, um vírus transmissível pelo sangue. Essas pessoas já sabem que também não pode fazer a doação. E quantos ml de sangue é retirado? Coletado de 420 a 460 ml. Quais são as suas orientações para quem quer fazer uma doação de sangue? Então, o Hemocentro precisa muito de doadores, todos os dias. Então, a gente aqui quer solicitar para quem quiser fazer uma doação de sangue, que venha até o Hemocentro. Dúvidas todo mundo tem, né? É só perder o medo também, porque as pessoas não doam por causa de medo da agulha. Mas não precisa ter medo. O mais importante é saber que você está salvando até três vidas com uma doação. Então, as pessoas vêm com o documento oficial, vão passar por todas essas etapas da doação. O período de espera aqui dentro do Hemocentro é em torno de até 50 minutos. E ali nessa entrevista ela vai saber se pode doar ou não. Doar sangue é seguro e quem doa uma vez não é obrigado a doar sempre. A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Legenda Adriana Zanotto